Bem, aí os Smoking Guns que perderam o cinturão de ouro pra essa dupla aí, a Howard Hart e Yokosuna. Que dupla, hein? Eles estão escolhendo isso. Estou falando que não tinham ideia de como estaria com Yokosuna, como ele estaria pesando e qual a sua forma. Foi uma surpresa muito grande pra eles, que acabaram perdendo o cinturão. Mas eles afirmam, né? Isso não tem problema para as partes da vida, da luta livre, mas não tem problema porque os Smoking Guns estão de volta. Eu vou errar. Afirma que eles estão realmente numa boa situação, porque ganharam o cinturão de ouro e agora só ficam em hotéis de primeira classe. Só andam em limusines e o Mr. Fuji é o novo manager da dupla. E o Jimmy Cornet, que é o manager do Owen Hart. Ninguém vai segurá-los mais quando o Owen Hart. E eu acredito. Eles estão aí exibindo o cinturão. Olha a cara dele, pessoal. Ele está afirmando ali que ele nunca teve um parceiro como o Yokosuna. Olha a cara dele, pessoal. E olha, ainda nesse programa... Eu acho que eu fiz pra criar o menino... Ele, porque vai ser com asiativo... É importante fazer o menino... Alô, e você fez o homem do Familie... É bom o menino...